Olá, meus príncipes e minhas princesas! Como a maior parte de vocês sabe, os que me seguem pelo Instagram, esta é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo porque da primeira vez fiquei com um batom vermelho nas dentes, esperemos que desta vez não aconteça. E este vídeo, e se vocês já não sabem, é sobre Emily in Paris, a série que está a dar tanto que falar, a série que se passa em Paris, que é a cidade onde eu fiz os meus erasmos, onde eu fiz o meu estágio, ou seja, uma cidade onde eu já vivi um ano e que por isso, por causa própria, posso falar-vos de algumas coisas. E então eu decidi trazer-vos aqui um vídeo onde vos falo de coisas que eu considero que sim, que de facto fazem jus à realidade, e outras que nem tanto, que estão um bocadinho exageradas na série, porque de facto isto foi uma discussão muito grande à volta do que era o não verdade na série, do que era o não exagerado na série. Então, sem mais demoras, vamos começar! Vou tirar esta boina porque está calor, eu sei que está frio já, mas a minha casa é muito quente, e eu tentei ficar o mais parecida possível com ontem, não percebeu que foi quando eu gravei a outra vídeo. Tenho aqui o meu caderno de Paris para vos falar das coisinhas que apontei, e vamos começar então pela primeira, que é. Bom, logo no, eu acho que é no primeiro episódio, quando ela chega a Paris, e sobe todas aquelas escadas de malas e bagagens, há muita gente, eu vi muitos comentários de pessoas a dizer, como é que uma cidade tão rica e tão íntimo como Paris tem prédios sem elevador? É verdade, gente, esse facto é verdadeiro. A cidade não tem muitos prédios com elevador, e isso é simples de se justificar. Como vocês podem ver, quem já visitou a cidade e quem conhece a cidade por imagens, seja o que seja, sabe que Paris mantém desde há muito tempo a mesma arquitetura e os mesmos prédios, e por isso, mesmo que eles sofram algumas reabilitações e alguns melhoramentos a nível do interior, do exterior nem muito, porque é a ideia manter-se aquele exterior tradicional. Então, mesmo que essas transformações aconteçam, é muito difícil inserir um elevador assim num prédio tão antigo, em prédios tão antigos, e por isso é raro ver-se elevadores em prédios em Paris. Também os prédios são sempre daquela altura, como vocês podem ver, nunca passam tipo os 9 pisos, são sempre entre 6, 5 a 9 pisos, são sempre algo assim do género, têm todos mais ou menos a mesma altura. E sim, gente, este facto é verdade. Há muitos, muitos, muitos prédios em Paris sem elevador, e isso é uma característica da cidade. Não existir elevador e ter que subir à lapata com as compras, com o cão, com o que quer que seja de peso, tem que ser assim mesmo. Uma coisa que a mim me chamou imenso a atenção quando vi a série, eu já vi a série há algum tempo, foi que quando ela está presente, ou seja, quando a Emily está presente em conversas, imaginemos que está uma conversa, são 6 pessoas francesas, e está a Emily presente, todos eles falam inglês para ela perceber. E isso é muito irrealista, esse facto é falso. Porque apesar de eu saber que a série é americana e que eles falam em inglês, porque é suposto a série ser americana e é essa a origem dela, uma vez que tentam retratar tantas coisas como elas realmente são, podiam ter retratado melhor essa parte também. E de facto, nenhum francês vai falar para vocês em inglês, se vocês só souberem falar em inglês, porque eles não apreciam as pessoas que vão para lá, e não fazem o esforço de pelo menos saber dizer o básico em francês. E mesmo que vocês não percebam o que eles estão a dizer, quando estão a falar entre eles, eles vão falar em francês. Porque é assim que eles são, eles não vão falar em inglês para vocês, só porque é a língua internacional e porque é a única que vocês sabem. Aliás, para vocês até podem falar, se vocês de facto não souberem falar francês, mas à vossa frente com outras pessoas, eles vão falar o francês deles, é a língua deles. E percebam, gente, francês em tempos foi uma língua muito internacional, assim como é o inglês hoje. Francês já foi essa língua, hoje ainda é, mas já foi muito mais, e por isso, assim como quando vocês vão à Inglaterra falam inglês, assim como quando vocês vão aos Estados Unidos falam inglês, eles acham que vocês devem saber falar francês. Por isso, este facto que retratam na série de estarem sempre falando inglês por causa dela ou entre eles, é falso. Como vivi lá, eu já tenho alguns vídeos feitos sobre Paris, e acho que há um vídeo em concreto que eu falo sobre segredos que vocês não sabem sobre os parisienses, e refiro a este facto, que é um facto que também passa muito na série e que, pronto, passa a essa ideia, que é que os franceses não gostam de barulho e não gostam que as pessoas falem alto, que acham que ela é muito histérica e não sei o quê, e isso é completamente verdade. Não é só os americanos que eles consideram histéricos e com falta de educação, eles não gostam dos espanhóis, eles não gostam dos italianos, eles não gostam dos portugueses a esse nível, porque acham que nós falamos super alto, os latinos no geral, acham que nós falamos super alto, acham que isso é falta de educação, e não se admirem se forem na rua e estiverem a falar alto, e eles olharem para vocês com cara de quem diz, por favor, cala-te, ou este é turista, com certeza, porque nenhum francês falaria neste tom no meio da rua. Portanto, eles de facto falam baixinho, eles são, não diria tímidos, mas são mais introvertidos e por isso, no geral, claro, isto eu estou a falar sempre de uma maneira geral, e eles não gostam mesmo e olham mesmo de canto para pessoas que falam alto, ou que são muito histéricas, porque não faz parte da personalidade e da forma de estar de um francês ser assim no meio da rua, ou coisa que se parece. Bem, uma coisa que foi super criticada, que eu tenho visto quando leio coisas da série, é o facto de todas as pessoas, todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino com quem a Emily se encontra na série, lhe caem aos pés e se apaixonam por ela, e muitos franceses ficaram muito ofendidos com isso, porque dá a ideia, segundo eles, de que os franceses são super mulherengos, que querem tudo o que lhes aparece à frente, e isso não é verdade, gente. Claro que eu acho que eles pegaram nesta característica e usaram-na na série, porque de facto os franceses têm uma forma de lidar com as relações e de lidar com o amor, e de lidar com o sexo até de forma muito mais aberta do que o resto dos europeus. Eu acho muito isso e, por exemplo, uma coisa que a mim me parece, explica bem porque é que eu acho isto é, por exemplo, se vocês verem a um quiosque lá em Paris, vocês vão ver uma aula só dedicada a coisas de sexo, a revistas de sexo, a animes e bonecos e coisas relacionadas com isso, super exposta para toda a gente ver, portanto, não há aquele cuidado, não há aquele medo que as crianças entrem e vejam, é tudo muito aberto, mesmo nos filmes franceses, vocês veem, aparecem muitas cenas explícitas de sexo, eles têm uma forma de lidar com o sexo e, consequentemente, com o amor e com as relações de forma mais espontânea, diria eu, mais uma vez, no modo geral. E por isso eu acho que eles tentam retratar isso na série, mas às vezes são um bocado infelizes, porque, por exemplo, aquilo do Antoine, acho que ele se chama Antoine, dar à Emily uma lingerie, depois de a ter conhecido, é um pouco estranho, não é? No mínimo, de facto, presentes mais privados, que pessoas mais íntimas dão umas às outras e os franceses podem até, lá está, ter uma forma diferente de lidar com as relações, serem mais abertos em algumas coisas e tudo mais, mas não são de todo super atiradiços, não são os homens mais mulherinhos à face da Terra, aliás, não condiz com a personalidade que eu estou a descrever, que eu estive a descrever este vídeo todo. De facto, essa parte está um bocado exagerada na série e vamos considerar esse facto falso. E eles ficaram muito ofendidos e, na minha modesta opinião, eu acho que eles têm razão para ficar ofendidos, porque não passou bem essa ideia na série. Bem, este é de todos o pior, eu acho, porque está bastante explícito na série e passa uma ideia totalmente errada, que é, com as personagens, acho eu, maioritariamente com a Emily e com a Sylvie, que é a patroa dela, há pelo menos duas cenas que eu me lembro, em que, uma, em que a Emily diz Ah, Sylvie, queres vir almoçar comigo? Ou queres vir comer com alguma coisa? E ela diz Não, eu não vou almoçar, vou antes fumar um cigarro. Ou outra cena em que a Emily está a comer numa festa e a Sylvie lhe diz Tu ainda, do género, eu não sei se foi bem assim, mas foi algo do género, Tu ainda comes? Tipo, para de comer, fuma um cigarro. E, gente, eu sei que, mais uma vez, é uma série americana, provavelmente foi para brincar um bocadinho com isto e foi para exagerar, mas, como é óbvio, e eu nem precisava de dizer, não é assim que funciona. E essa ideia de que os franceses fumam muito e substituem cigarros pela comida é totalmente falsa. Eu acho até que... Eu reparei, porque eu também tinha essa ideia, infelizmente, quando fui para Paris, que as pessoas fumavam bastante e eu acho que, cá em Portugal, pelo menos nos sítios onde eu fui, que eu frequento, em comparação aos sítios que eu frequentava lá, as pessoas fumam mais do que lá. Aliás, eu estudei numa faculdade de arquitetura aqui em Portugal e imensa gente fuma, acho que 80% da faculdade fuma, com sorte. E lá em Paris, eu estudei também numa faculdade de arquitetura e eu não me lembro de nenhum dos nossos amigos fumar. Pelo menos, frequentemente, não me lembro de fumarem. E também estive num gabinete de arquitetura e é muito comum a tensão entre os arquitetos, as pessoas... É comum na área de arquitetura as pessoas fumarem e ninguém no meu gabinete fumava. Ninguém se levantava por fumar um cigarro, ninguém fumava. Então, acho que esta ideia que passam é um bocado... É um bocado exagerada e talvez quem tenha feito essa parte da série tenha ido por aí e acho que não correu muito bem. E os franceses estão também, de facto, muito indignados e com razão. Mais uma vez. E por fim, vamos à última, mas não menos importante, como é óbvio. Há uma parte em que a amiga da Emily, que eu não estou a lembrar do nome, eu acho que é Rachel. Meu Deus, que falha. Como é que eu não estou a lembrar do nome agora? No vídeo de onde eu lembrei. Mas pronto, não me estou a lembrar do nome. Ela é aquela amiga que é rica, mas que foi para Paris para viver a vida dela forma independente e não quer saber da herança dela para nada e até cuida de duas crianças que aparece várias vezes na série e tal, tal, tal. E ela é basicamente a amiga mais próxima que a Emily tem e há uma altura em que elas estão numa esplanada e ela lhe diz que a Emily... Não sei se a Emily se está a queixar do facto das pessoas aparecerem tarde para trabalhar, porque também mostra isso na série ou saírem cedo e esse tipo de coisas e ela diz a amiga diz tu tens de habituar aqui em Paris aliás, aqui em França os franceses não vivem para trabalhar os franceses trabalham para viver e isso é muito verdade, gente. Os franceses, de facto, preocupam-se em ter um estilo de vida cuidado e bom ter uma boa vida social ter atividades para além do trabalho ter uma vida para além daquilo que é o trabalho é muito deles essa ideia de viver a vida de beber um copo de vinho de comer umas tapas e você sempre está a pensar ah sim, mas isso nós também fazemos cá em Portugal ao fim de semana sim, mas por exemplo cá em Portugal há muito a tradição de durante a semana é para trabalhar e ao fim de semana é para fazer isso e eles mesmo que saiam muito tarde do trabalho tipo nove horas eles vão na mesma ao Bristow e comem na mesma uma tábua de queijos e enchidos e pegam na mesma num copo de vinho claro que quando isto de coronavírus apareceu as coisas mudaram um bocadinho mas sim, é verdade os franceses vivem muito para viver bem eles gostam de comer coisas boas em pouca quantidade mas grandes em qualidade digamos assim eles gostam de frequentar sítios bons eles gostam de ver espetáculos de fazer coisas culturais de passar tempo com os amigos de dedicar tempo às coisas que gostam portanto eu acho que também foi isso que me fez apaixonar pela forma de viver dos parisienses não é só cidade de Paris que é fantástica só por si é a forma de viver dos parisienses que é de facto encantadora e pelo menos a mim me inspirou muito a viver de uma forma diferente da que nos incitam a viver cá em Portugal muito de trabalho, trabalho, trabalho trabalho, casa trabalho, casa família lá eles realmente vivem a vida de uma forma diferente e inspiram-nos a querer viver a vida de uma forma diferente e pronto foi este o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu já vos queria trazer este vídeo aqui há algum tempo primeira vez que me surgiu a ideia eu estava ainda a escrever a tese mas de facto como vocês sabem as responsabilidades chamaram e agora estamos aqui para repor todos estes vídeos que eu queria gravar para vocês e não tive a oportunidade eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até porque é a segunda vez que eu grave como eu enunciei no início porque no primeiro tinha baton nos dentes mas pronto não vou falar mais sobre isso um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau